O primeiro tempo que, no Domingo, não se repetiu foi a falta de entrasamento, foi o desgaste que aconteceu para mais um empate nesse campeonato brasileiro, Renato. A ideia do primeiro lugar da Rádio Gaúcho. A equipe foi bem. Nós jogamos muito bem no primeiro tempo. Nós sabemos que iríamos receber uma pressão muito grande do Curitiba no segundo tempo, até porque somente a vitória interessava a eles. Eles estão em uma situação difícil no campeonato. O problema é que nós criamos a situação estando no primeiro tempo, tivemos algumas situações no segundo tempo também. E faltou um pouquinho de tranquilidade na hora de finalizarmos, na hora de decidirmos a partida. Então, no momento que você tem bastante oportunidade e você não mata o jogo, isso vai dando moral para o adversário. Mas, infelizmente, foi o que aconteceu. Chegaram no empate e, mesmo assim, a gente continuou em cima do Curitiba. Criamos mais algumas oportunidades e tivemos a oportunidade do pênalti. Infelizmente, não convertemos. E mais um empate no campeonato brasileiro, onde uma vitória nos daria mais chances de brigarmos ainda bem pelo G4. Mas, tudo bem. Continuar trabalhando e que quarta-feira tem mais. Renato, a gente sabe que o Grêmio entrou em campo com muitos destopos, algumas preservações. Mas, a capacidade de investimento do Grêmio é muito maior do que a do Curitiba. Então, isso espera sempre bons desempenhos nesse tipo de enfrentamento. Não tem faltado mais soluções à equipe do Grêmio nas partidas recentes? E o que te preocupa mais e que precisa ser corrigido imediatamente? Matheus D'Avra, Renato. Tem certas coisas que vocês perguntam que eu não vou responder para vocês, porque a gente fala algumas coisas aqui. E vocês sempre são os primeiros a criticar o treinador. Por que ele expõe? A, B ou C? Então, os problemas eu corrijo com o meu grupo, dentro de quatro paredes, no vídeo, depois lá dentro do campo. Não existe isso de investimento, porque o Grêmio investiu mais que o Curitiba. Então, tem que dar taça para o Flamengo e o Atlético. Eles investiram mais no campeonato. Dá taça para eles. Não tem jogo fácil no campeonato. Todos os jogos são difíceis. Você vai pegar equipes como a de hoje brigando contra o rebaixamento, que não anda fácil. Até porque nós estamos... Ninguém preservou ninguém. Nós estamos com motivadores históricos, com motivadores no departamento médico. E no momento que você pega as equipes brigando contra o rebaixamento, brigando por um nacional americano, brigando por um G4, um G6 e pelo título, não tem jogo fácil. Não importa o investimento. Não existe isso. Se for assim, ano que vem nós vamos gastar 300 milhões e vamos começar o campeonato e nós vamos ser campeões. Renato, saindo do jogo de hoje, o calendário do Grêmio está definido. Quando a gente pergunta para os dirigentes sobre você permanecer para a temporada de 2021, todos dizem que depende de você e que a conversa vai ser rápida com o presidente Romero. Então, eu lhe pergunto, você cogita, você pensa em não seguir no Grêmio a partir de fevereiro, a partir de março, Nuno Flores, da Rádio Grenal. Eu não gosto de falar sobre o meu futuro, você me conhece, todo o ano é a mesma coisa. Eu tenho uma amizade muito grande com o presidente Romero. E na hora certa eu vou sentar, vou conversar com ele. A gente pode resolver, sim, cinco minutos, três minutos, para ficar ou para sair. Isso depende. Mas eu não quero conversar sobre isso agora. Minha cabeça está totalmente voltada para o meu grupo, totalmente voltada para o Campeonato Brasileiro e totalmente voltada para a final da Copa do Brasil. Renato, são seis jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, 16 empates ao longo da competição. Você acha que o Grêmio está deixando a desejar neste torneio? E o que está faltando no jogo do Grêmio? Está faltando uma resposta melhor dentro de campo dos jogadores? Está faltando intensidade, parte técnica? Quais são as suas explicações dentro de campo para as últimas atuações do Grêmio? Aldrino Ravazzoli, da Rádio Gaíba. Não está faltando nada, não. O Grêmio está jogando bem. Hoje o Grêmio voltou a jogar novamente bem. Infelizmente, nós não aproveitamos as oportunidades que nós criamos. Tivemos todos achando do mundo para sairmos daqui com três pontos. Infelizmente, faltou um pouquinho de tranquilidade. Tivemos o desperdício do pênalti. E o adversário também quer ganhar. O adversário também está brilhando por alguma coisa. Principalmente no jogo de hoje, está obrigado a controlar o baixamento. Então, normalmente quem pintar oportunidades, são poucas que aparecem no jogo, você tem que matar, você tem que fazer o gol. E nós tivemos essas oportunidades e não matamos. E isso dá moral para o adversário. Foi o que aconteceu. E mesmo assim, nós tivemos o pênalti no final do jogo, que infelizmente a gente não converteu. Renato, o Grêmio não vence desde o jogo contra o Bahia na Arena. E apesar de ter todo um mês pela frente, antes da final da Copa do Brasil, o que esse mau momento pode influenciar o time para a decisão contra o Palmeiras? Mário Godoy, da Rádio Pachorro. Algumas coisas a gente tem que corrigir, é lógico, a gente sabe disso. Mas é o que eu falei. Aqui em público eu não vou falar. Eu vou falar para o meu grupo, dentro de quatro paredes. Eu mostro lá na sala de vídeo o que a gente tem feito certo, o que a gente tem errado. E depois a gente vai para a prática no campo. Não adianta ficar falando que o Grêmio precisa melhorar, ou que o Grêmio não precisa melhorar. O que a gente precisa fazer eu sei. Mas isso é o que eu falo. Eu tenho que falar com o meu grupo. Porque no momento que eu expõe um jogador, a maioria precisa falar que o treinador expõe o jogador dele. Então eu sei que a gente precisa melhorar. Eu sei. Mas também nós temos nossos problemas de departamento médico. Toda hora uma equipe diferente. Não é desculpa, mas o entrosamento não é o mesmo. Então, assim, o Grêmio está sempre brigando no ensino. E está na final da Copa do Brasil. Só para lembrar vocês. Hoje o Grêmio tinha até a chance de sair com a vitória. E o GPR desperdiçou o pênalti. O que é fazer para o GPR retomar o bom momento dele? Ele mesmo admitiu que não está naquele momento ideal dele. O que fazer para esse jogador voltar a ser o GPR que a gente conhece, que a gente sabe que tem qualidade? É melhor do Moura e do GPR. Eu tenho conversado bastante com o G, aliás, toda semana eu converso com o G, independente de como ele está se comportando dentro do campo. Também não vamos colocar toda a culpa no G hoje, porque ele desperdiçou o pênalti. Nós tivemos bastante oportunidades para matarmos o jogo ainda quando está 1 a 0. Então, no momento que você tem as oportunidades e não faz, o adversário não perdoa. E foi o que aconteceu hoje. Damos chance, o adversário chegou em paz, tivemos oportunidades para vencermos a partir, não fizemos. E infelizmente a gente deixou escapar mais dois pontos importantes. Jéssica, é um momento maravilhoso, né? Não é para qualquer um. Você vai contar nos dedos um treinador que faça 400 jogos no mesmo clube. Principalmente no clube que é de coração, como é o Grêmio. Mas eu não sinto orgulhoso estar à frente de um grupo maravilhoso, estar à frente de um clube maravilhoso, que não deixa faltar nada para a gente, de uma grande torcida. E nesses últimos tempos a gente tem conquistado títulos. Eu acho que a melhor coisa do mundo, a melhor presente poderia ser esses 400 jogos. Agora nós vamos completar mais uns 5, 6 jogos até a final da Copa do Brasil. Então, poderíamos fechar esse ciclo de 2020, início de 2021, maravilhoso com o título da Copa do Brasil. A gente sabe que é um título que o Palmeiras também vai buscar, nós vamos buscar. É um título importante para a gente, como é para o Palmeiras. Mas a gente tem o mês todo aí pela frente, observar o que vai acontecer nos próximos jogos, para que a gente possa definir melhor a equipe que vai enfrentar o Palmeiras nos 180 minutos. Até porque, como falei, o melhor prêmio seria, depois dos 400 jogos, ganhamos a Copa do Brasil. Obrigado.